Eu e mais quatro com Manafá. Manafá, quem é que escolheste para o teu guarda-redes da tua equipe? Escolhi o amigo meu, Ricardo Fernandes, que jogou comigo na Oliveira do Bairro e, pronto, partilhamos muitas aventuras juntos e é sempre um orgulho para mim. E um defesa? Um bozingo. Porquê o bozingo? Gosto muito das características dele, ele era muito rápido também e era um excelente jogador. Um médio? Pode ser o Iniesta, por causa da qualidade do jogo dele. E um avançado? E o Drogba. Porquê o Drogba? É a minha referência de infância, sempre gostei dele. Quando chegava na frente agora já não tenho infância. Dessa equipa, contigo incluído, portanto esses quatro e mais tu, quem é que escolhias para capitão de equipa? Eu. Para liderar, não é? Havia um penalti no último minuto do jogo, quem é que escolhias para marcar? Drogba. Confiavas a 100%? Sim, confiava. Confiavas a 100%. E um livro para entrar na área? Isso é complicado. Ah, eu escolhi o Ricardo Fernandes. Normalmente guarda-restei morro-mato e vai ao outro. Não escolhemos treinador? Portanto, desses cinco é preciso escolher um treinador-jogador. Quem é que escolhias para orientar também aqui? Eu também. Eu que mandava tudo. Havia um azar com o Ricardo era expulso, era preciso de alguém ir para a baliza. Quem é que ia? E é eu. Eu ia me ajudar com o menos no certo. Não há mais jogadores. E eu peguei eu para a baliza para o Copaes Balances. Antes do jogo, quem é que metia música no balneário? Pode ser o Drogba. Confias no gosto de música? Sim. E quem é que escolhias para escolher a cor dos equipamentos? Eu também. E que cores é que colocavas lá? Pode ser o Drogba. As cores mais bonitas. As cores mais bonitas. O Mazar, a caminho do jogo, ia uns cinco no mesmo carro e furava um pneu. Eu tinha que vinha cá fora mudar o pneu. Ah, isso já não vinha. Quando a guarda rastei as luvas e dá para ajudar também ali na roda e tudo. E no final do jogo, para celebrar a vitória, um grande jantar, quem é que cozinhava? Cozinhava toda a gente. Cada um faz um bocadinho de cada. Cada um faz um aperitivozinho e ninguém fica a rir nenhum. Tchau, tchau. Tchau, tchau.